Notícia boa chegando, hein gente? Atenção, 1 milhão e 200 mil novas vagas, é isso mesmo que você ouviu. O governo acaba de confirmar 1 milhão e 200 mil novas vagas. Atenção às mães, você que tem filho, que não teve oportunidade de entrar no programa Pé de Meia, porque o governo só tinha colocado as pessoas que estavam recebendo Bolsa Família, agora quem não recebe Bolsa Família também terá direito. Atenção, hein? Agora, para isso é necessário que seu filho esteja cadastrado no Cade Único. Se ele está no Cade Único, está estudando, não teve a oportunidade de entrar no Pé de Meia, agora é diferente, ele poderá ter direito. Atenção, 1 milhão e 200 mil vagas para todo o Brasil. O presidente Lula confirmou isso. Vou mostrar para você as informações. Tem mais sobre o Bolsa Família. Gente, atenção à linha de crédito, hein? Agora, além do empréstimo de R$ 6 mil, pode chegar a R$ 21 mil. R$ 6 mil, empréstimo de R$ 6 mil até R$ 21 mil. O governo está trazendo novidades e a gente vai trazer todos os detalhes para você nesse vídeo. Está certo? Então, fique bastante atento às informações. Inclusive, quero deixar bem claro o próprio ministro Hélio Dias, né? Ele falou sobre essa questão de empréstimo, essa situação em que muitas famílias terão direito. A verdade é que tem uma gama de famílias que estão aí na expectativa e esperando receber. Inclusive, o próprio ministro, ele trouxe uma informação interessante. Eu quero que você acompanhe ele falando sobre quantas famílias hoje que recebe o Bolsa Família, né? Que é MEI e tem a oportunidade. E ele disse justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe palavras do próprio ministro. Ele trouxe a seguinte informação. Presta atenção no que diz o ministro Hélio Dias. Acompanhe. Nós temos hoje cerca de 19 milhões de pessoas que estão no Cadastro Único, estão boa parte no Bolsa Família e recebem o Bolsa Família e recebem o do negócio. Tem 4 milhões 630 mil microempreendedor individual, com CNPJ. E essas pessoas do Cadastro Único, 2 milhões e 300 mil, são do Bolsa Família. Agora mesmo, nós temos uma situação em que o Brasil cresceu, a economia cresceu, o emprego e muita gente é do Bolsa Família. Quando a renda cresce, ela ultrapassa de 218 por pessoa, sai do Bolsa Família? Não. Ela recebe 400 por mês per capita, recebe 600 per capita, recebe 700 reais per capita. Recebe o do Bolsa Família, a metade e recebe o da renda, do salário ou do negócio. Só quando ultrapassa de 706 reais para mais de renda per capita, por exemplo, a família de 5 pessoas, precisa ter uma renda da família acima de 3.530 reais para sair do Bolsa Família. Então, o próprio ministro, ele trouxe essa informação bem interessante, inclusive, gente, deixa eu mostrar aqui, porque o governo está detalhando mais informações, é importante você ficar acompanhando todos esses detalhes. Olha no teu celular, no teu notebook, hein? Você que faz parte do programa Bolsa Família, tenha uma atenção. O ministro Edton Dias, ele acaba de detalhar mais informações sobre o programa Acredita, num primeiro passo, né, que vai ser voltado aí para o público do Cadastro Único, o eixo da iniciativa lançada na última segunda-feira, dia 22 de abril, no Palácio do Planalto, vai injetar aí cerca de 7 bilhões e meio de reais na economia, tá? O que chama a atenção é justamente isso aqui, ó. Presta atenção, gente. É o apoio, né, apoio para endividados. O programa também oferece apoio para empreendedores que estão endividados, através da renegociação de dívidas e da oferta de crédito para quitar pendências. Olha só, o programa, que é o empréstimo, que fala ou acredita no primeiro passo em números, diz o seguinte, olha só, 41 milhões de famílias, aproximadamente 91 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único poderão utilizar os benefícios do programa. 4,6 milhões de pessoas do Cadastro Único que já empreendem, como microempreendedores individuais, os famosos MEIs, terão acesso a novas linhas de crédito e apoio. 14 milhões de pessoas do Cadastro Único que empreendem na informalidade poderão formalizar seus negócios e ter acesso a crédito e outros benefícios. Sem burocracia, processo simples e rápido, sem necessidade de fiador ou garantia de bens. E o que chama atenção é isso aqui, FGO. O Fundo Garantidor, FGO, acredita no primeiro passo, garante o crédito para quem não possui bens ou avalista. As operações podem chegar a R$ 21 mil, com limite de crédito no sistema de até R$ 80 mil, beneficiando prioritariamente mulheres. Mulheres, as mulheres têm total prioridade aí nesse programa que é o Acredita. Alex, nesse caso eu faço parte do Bolsa Família e aí eu quero fazer esse empréstimo. Significa o quê? Que depois que eu fizer o empréstimo, sendo aprovado, me tornando MEI, o governo vai dar quanto tempo? Um ano, dois anos? Isso ainda será definido. O governo vai dar um prazo, você vai entrar na regra de proteção, vai assinar um termo, vai assinar o documento de empréstimo, o dinheiro vai cair na sua conta. E depois que esse prazo, pode ser um ano, dois anos, acabar, o governo vai tirar você do programa Bolsa Família. Porque o governo entende o seguinte, vou dar o dinheiro, vou dar o empréstimo, a pessoa vai empreender, vai melhorar o seu negócio, vai abrir o seu negócio e vai ter uma renda própria, vai subir a renda, automaticamente não vai prestar mais de Bolsa Família e aí tira. Então tem que ter muito cuidado com esse empréstimo, tem que ter muito cuidado. A outra informação é para os estudantes, o programa Pé de Meia, quem não entrou no Pé de Meia porque não recebia a Bolsa Família, tem muita gente que estava reclamando e a gente fez campanha aqui, cobrando o governo, as pessoas que entraram no programa Pé de Meia do Bolsa Família e as pessoas que ficaram de fora porque de repente estavam na fila de espera, não tiveram oportunidade de entrar ainda no Bolsa Família. Como fica esses filhos, esses estudantes? Pois é, o governo nos atendeu e está aí a notícia boa. O presidente Lula diz que o programa Pé de Meia será ampliado agora para estudantes de fora do Bolsa Família. Se você não recebe a Bolsa Família, mas está no cadastro único, segundo o presidente Lula, a expectativa é que a ampliação do benefício alcança aproximadamente 1 milhão e 200 mil jovens em todo o Brasil, ou seja, R$ 200 por mês para esse estudante que não teve a chance de entrar no programa Pé de Meia. Isso é uma novidade que chega, muita gente está feliz, inclusive fazendo essa cobrança. Quando é que o governo vai abrir novas vagas? E está aí o resultado, tá? O governo sentiu a pressão e resolveu atender o pedido de muitos. Isso é muito bom, estou muito feliz com essa situação, tá certo? Gente, eu sempre lembro, essa cobrança aí, dessas novas vagas do Pé de Meia, esse programa empréstimo, que é o tal do Acredita, o governo lançou na segunda-feira, mas ficou aberto ainda a situação do aumento do Bolsa Família que não debateram e ficou aberto também a situação do Bolsa Internet que não atenderam. Então, a gente deve continuar a cobrança? Deve. Você acha que o governo tem condição de liberar o Bolsa Internet para quem paga internet? Por exemplo, se você paga R$ 100 de internet, o governo liberaria 65%, ou seja, você pagaria R$ 35 e ficaria R$ 65 para comprar alimentos. Foi promessa do presidente Lula. Então, a gente deve ou não continuar cobrando o Bolsa Internet? Bolsa Internet, hashtag Bolsa Internet já. Coloca aqui, hashtag Bolsa Internet já. Outra coisa, e o aumento? Cadê o aumento do Bolsa Família? Muita gente está reclamando, cadê o aumento do Bolsa Família? Há uma possibilidade do aumento sair de R$ 600 para R$ 624, 4% de aumento. Porém, estava para ser decidido, definido nesse debate e não aconteceu. Ficou para outra data, provavelmente em maio. E a gente tem que cobrar, hashtag quero aumento no Bolsa Família, hashtag quero aumento no Bolsa Família. A gente não pode esquecer, a gente tem que cobrar, pressionar, porque é seu direito, você que está na expectativa. O salário mínimo teve um aumento, de R$ 1.300 foi para R$ 1.412. E agora, no próximo ano, vai ter outro aumento, R$ 1.412 vai para R$ 1.502, cerca de 6%. E como fica o aumento do Bolsa Família? Quando é que vai sair? Então, aumenta o Bolsa Família, a gente tem que cobrar. Bolsa Internet, que o presidente Lula prometeu durante a campanha, que ia liberar e até agora nada, temos que continuar cobrando. Ok? Certinho, pessoal? Muito bem. Palavra para hoje, Alex, tem? Tem, gente. Palavra importante para mim e para você está no livro de Salmo, capítulo 37, a partir do verso 3, que diz, Eu sempre faço questão disso, de lembrar isso, nada de esperar em homens, nada de esperar em políticos. Deus, espere no Senhor. Se o Senhor quiser usar homens, políticos, fica a critério dele, ele usa. E, ó, vão bater a sua porta para oferecer. Deus, quando quer usar, ele usa quem quer. Então, nada de estar confiando em homens, em políticos, confie exclusivamente em Deus, somente em Deus, que é digno de confiança, de louvor, de adoração. Tá? Eu sempre faço questão de dizer que o Senhor não colocou você nessa vida para sofrer. O Senhor não colocou você nessa vida por acaso. Ah, foi um produto por acaso. Não. Deus sabe todas as coisas. Se você está passando por um perrengue, por uma situação de injustiça, perseguição, desemprego, fome, clame ao Senhor. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas atitudes erradas. Senhor, tem misericórdia de mim. Comece a aclamar, apresente a sua vida. Deus, ele sonda o nosso coração. E quando ele vê arrependimento, ele começa a juntar tudo que você fez de errado, jogar no lago do esquecimento, porque ele perdoa. Mas somente ele perdoa quando ele vê que você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Faça isso. Clame hoje mesmo. Antes de você dormir, Senhor, eu me apresento, Pai, diante de ti nesse momento. Fiz muitas bobagens, besteiras, coisas erradas. Nesse momento eu quero pedir perdão. Senhor, me perdoa, Pai. Ó Senhor Jesus, escuta o meu louvor, escuta a minha adoração, escuta o meu clamor. Tem gente que adora o Senhor louvando, tem gente que adora o Senhor apresentando os problemas, adora o Senhor agradecendo pela vida do seu jeito, da sua forma especial, mas fale com Deus. Apresente as suas dificuldades, apresente os seus sonhos, clame ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos seus filhos. Agora, nem todos querem isso. Infelizmente, tem tanta gente aí que só quer saber de trabalho, estudar, correria, dia a dia. Esse mundo, gente, não tem mais o que oferecer. A Palavra de Deus diz que esse mundo já é de um maligno, tá? Quanto tempo você dá a Deus? Tem gente que não tem oportunidade nem de conversar com Deus, não dá tempo para conversar com Deus. E o tempo passando, o tempo passando, basta. Dê um tempo a Deus. A Palavra de Deus diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que mil fora. Agora, pense nisso, Jesus Cristo está voltando e quando Ele voltar, Ele não vai voltar apenas como Jesus Cristo, Ele vai voltar como um santo juiz. Deus é amor, é, mas é justiça e a justiça vai acontecer. Ele veio humilde na primeira vez, veio simples, pregando o amor, mas agora Ele vai vir como juiz. Procure corrigir sua vida enquanto dá tempo, enquanto as portas da salvação estão abertas. Amém, amados? Clame ao Senhor. O Senhor vai ouvir o teu louvor, vai ouvir a tua adoração, vai ouvir. Agora peça, agradeça a Deus pela sua vida, apresente suas dificuldades, seus sonhos, seus problemas e clame ao Deus Altíssimo, sempre em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu espero que no tempo certo você tenha a resposta e que a sua resposta de Deus seja vitória, seja seu galardão. Faz isso e você vai ver toda a diferença. Confiar apenas em Deus e em mais ninguém. Aí sim, esse é digno de confiança, de toda honra, de toda glória, digno de todo louvor. Amém, amados? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Fica com essa palavra. Aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? Vamos escrever. Se destacar de vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. E no sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você. As mães de Pernambuco, dia 13, começa o pagamento. R$ 300,00. R$ 100.000 mães serão selecionadas. O abono natalino, R$ 150,00 a R$ 1.600.000 pernambucanos que recebem a Bolsa Família. O calendário está para sair a qualquer momento. Pode sair agora em maio, inclusive. Então fica na expectativa. Falei do empréstimo, falei dos valores. R$ 6.000 até R$ 21.000. Programa Acredita, empréstimo do Bolsa Família. Já vem aí, R$ 1.200.000 novas vagas para estudantes do programa Pé de Meia. Estudantes que não recebem a Bolsa Família, mas estão no Cadastro Único, R$ 1.200.000 vagas serão abertas. Então fica na expectativa. Tá bom? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Deus te abençoe, Deus realize seus sonhos. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.